O torcedor do Campinense é muito maior do que aquela meia dúzia de pessoas frustradas que vêm para o estádio para xingar as pessoas, para maltratar e desrespeitar. Então, em nenhum momento eu discuti com o torcedor, com a torcida do Campinense. Eu discuti com uma meia dúzia que está todo o jogo aí xingando, desde o aquecimento dos nossos atletas. Pessoal, a gente tem que entender que o clube passa por dificuldade, a gente precisa reverter a situação sim, todo mundo tem ciência do que está acontecendo, todo mundo quer o melhor do Campinense, mas não adianta ficar desrespeitando o tempo todo. Ah, mas o torcedor tem o direito. Não, meu amigo. O torcedor tem o direito de xingar, de vaiar, de cobrar, mas tem o direito e o dever de respeitar. Para com essa verdade absoluta de que no futebol vale tudo. Pô, cara, respeito. Se querem ser respeitados, respeita também. E repito, não estou falando aqui com o torcedor, a torcida do Campinense. Estou falando com essa meia dúzia, que é sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Que fica ali xingando, falando com o jogador desde o aquecimento, criticando o jogador o tempo todo. Ah, se não quer ser criticado, não está no futebol. Meu amigo, não funciona assim. Ou apoia, ou está junto, ou então o clube não vai conseguir desenvolver. O torcedor é o maior patrimônio. A gente respeita muito o torcedor, mas tem alguns torcedores que parecem que estão torcendo é contra. Não estou dizendo que não é normal. Eu estou falando em relação a antes do jogo. As mesmas pessoas xingando, as mesmas pessoas falando, as mesmas ladainhas de sempre. Parece que traz a frustração da vida pessoal para a arquibancada. Como se o Luan tivesse culpa, como se o Gilvan tivesse culpa, como se o Pirambu tivesse culpa. Nós não temos culpa da frustração das pessoas, da semana ruim das pessoas. Se não tem uma vida feliz, pô, vai resolver isso em casa. Vai vir para a arquibancada destilar ódio para todo lado? Eu entendo que tem que ter crítica. Eu entendo que tem que ter... Agora, tem que ter respeito. Tem que ter minimamente respeito. E repito, não estou falando para a torcida do Campinês. Estou falando para algumas pessoas e elas sabem bem quem são. Pelo que parece, estão torcendo contra. Pelo contrário, depois do intervalo, você vai falar a parte de trás. Você não é um contrário que está na parte de trás hoje? Não, pelo contrário. Acho que o árbitro foi muito bem. Eu falei em relação à expulsão do Gilvan. Eu queria entender o que houve. Eu não consegui ver no momento o que tinha acontecido. E eu só fui tentar esclarecer. Ele foi bem claro para mim. Não, eu não saio chateado com nenhum jogador que tentou fazer o seu melhor. Às vezes a gente tenta e não consegue fazer. Aí é normal. É um ser humano que entra ali e erra. É um ser humano que entra ali e comete erros. Agora, se a gente quer perfeição, nem na Série A do Brasileiro a gente vai encontrar. Nem na Liga dos Campeões a gente vai encontrar. A gente quer cobrar dos caras como se eles fossem seleção brasileira. A gente quer que eles acertem em tudo como se eles estivessem jogando na elite do futebol brasileiro. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Olha onde a gente está. A gente está tentando potencializar todo mundo. Está todo mundo trabalhando que nem um condenado aqui. Ninguém é vagabundo aqui. Todo mundo está todo dia trabalhando, se esforçando. Ou vai lá assistir nosso treino. Agora, vai ter erro. Se o torcedor está vindo para a campo achando que vai vir um campinense perfeito, não vai achar. Infelizmente, não vai achar. A gente tem que parar de idealizar a perfeição no futebol. Estamos trabalhando pra caralho. Estamos trabalhando muito. Só tem homem nesse clube, cara. Só tem jogador honrando a camisa do campinense. Está todo mundo correndo. Erros técnicos vão acontecer. Não vai ter só acerto no jogo. Às vezes, vai ter mais erro do que acerto. Não tem jeito. Há duas semanas atrás, o Jefferson fazia o gol da vitória. Pô, agora o cara não presta mais. O ser humano não é descartável, cara. Quem trabalha com futebol é ser humano. Ninguém aqui é descartável. Ninguém aqui é lixo. Pode ser tratado que nem lixo, pô. Tem que parar de achar que no futebol pode xingar o senhor de qualquer jeito. Tem que parar de achar que no futebol todo mundo pode falar o que quiser. Não existe isso, pô. Respeito também com os profissionais aqui, cara. É o nosso trabalho. A gente vive disso. A gente dá o sangue nisso aqui também. Pô, pra chamar a gente de vagabundo, cara. Todo mundo trabalhando o tempo todo. Ah, por favor. Vocês gostam de provocar, de falar besteira na... Você principalmente, Afonso. Você principalmente. Você fala muita besteira. Você fala muita besteira. Você gosta de conversinha. Você gosta de conversinha. É. Você gosta de conversinha. Você gosta. Você gosta. Você gosta. Técnicos. Erros de conclusão de jogada que são normais. Só erra quem tá lá dentro. Erros técnicos. Erros de passe. Erros do jogo. Infelizmente, a gente não tá conseguindo ter essa assertividade. Ó, tem que trabalhar. Não existe outra maneira a não ser trabalhando. Não existe outra maneira. E você, velho, ao invés de jogar o torcedor contra os jogadores, contra o clube... Você, o tempo todo. O tempo todo, Afonso. O tempo todo. O tempo todo. Você tem que respeitar a instituição. Você não respeita a instituição. Você quer ser maior que os diretores. Você quer dar notícia antes da hora. Entendeu? Em que momento? Em que momento eu falo? Você julga o tempo todo. Você julga o tempo todo. Você só quer dar o papo errado. Você julga o tempo todo.